Olá pessoal, estamos aqui para começar o estudo de termometria a partir de catálogos dos fabricantes. Estamos aqui no site www.consistec.com.br e vamos baixar o catálogo de termometria industrial. Agora, desloque o cursor até Downloads, clique no botão esquerdo do mouse e vamos neste primeiro ícone aqui, clique aqui, coloque o cursor e clique no botão esquerdo para baixar o catálogo da Consistec. Estamos baixando o catálogo, vamos também baixar este segundo catálogo, que é o catálogo de tabelas termoelétricas dos nossos termopares e termoresistências. Desloque o cursor para clique aqui, clique no botão esquerdo do mouse e vamos baixar as tabelas. Baixamos dois arquivos, agora vamos descompactá-los. Descompacte o catálogo da Consistec, extrair para a Consistec. Vamos extrair também a tabela, extrair para as tabelas. Abra a pasta do catálogo, abra o arquivo em PDF e comecemos a explorar o catálogo da Consistec. No início nós temos aí o comentário da empresa, a missão, política de qualidade, depois vem o índice, tópicos de temperatura, definindo a temperatura, escala de temperatura, escala internacional de temperatura de 1990 e TS90. Depois nós temos a exploração do assunto termopares. O efeito termoelétrico, o efeito Sibic, a lei do circuito homogêneo, a lei das temperaturas intermediárias, lei dos materiais intermediários, o tipo de ligação de associação de termopares, associação em série, em oposição e paralelo, efeito Peutier. Tipos de termopares, tipo J, tipo E, tipo K, tipo N, tipo S, tipo R, tipo B, opapuleu tipo T, a montagem de termopares, os termopares convencionais, termopar com isolação mineral, resistência de isolação, efeito de instalação e muito mais. Depois, o assunto são termoresistência, princípio de funcionamento, termômetro de resistência de platina, de resistência de platina padrão, platina industrial, e aí muitos detalhes sobre termoresistência. Termosondas, fios e cabos, fios e cabos de extensão e compensação para termopares, condutores para termoresistência, poços termométricos e tubos de proteção, acessórios, serviços de calibração, tabelas de referência. Vamos iniciar aqui o tópico definição de temperatura e escala de temperatura. Toda grandeza física, e a temperatura é uma grandeza física, ela é definida com o objetivo de caracterizar uma propriedade da matéria, de forma quantitativa, isto é, atribuindo um valor numérico, permitindo desta forma avaliar, de forma objetiva, a propriedade em questão. Então, aqui nós vamos ter comentários sobre as características físicas da temperatura, a importância da temperatura em relação principalmente à água. Então, nós temos tópicos aqui em relação a um fenômeno, a mudança de fase de uma substância pura à pressão atmosférica, no caso, vamos ver a água. Equilíbrio entre as fases sólidas, líquidas e gasosas de uma substância pura, denominada ponto triplo. Vamos ver o ponto triplo da água. A temperatura termodinâmica é usualmente representada pela letra T e sua unidade no sistema internacional de medidas é o Kelvin, não falamos graus Kelvin, falamos Kelvin, como símbolo a letra K maiúscula. A unidade de temperatura termodinâmica é definida como a fração de 1 sobre 273,16 Kelvin da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Passando isso daqui para o nosso grau Celsius, 273,16 Kelvin é equivalente a 0,01 graus Celsius. O zero graus absoluto da água é dado em 0 Kelvin. É a nossa escala a partir do zero absoluto. Vamos dar uma olhada aqui e relembrar só um pouquinho o gráfico do ponto triplo da água. Nós temos aqui o gráfico, nós temos aqui a temperatura e a variação de pressão. Conforme variamos a temperatura sobre uma dada pressão, nós temos aqui o equilíbrio dos pontos de fusão, do ponto de vaporização e do ponto aqui de sublimação. Aqui nós temos vaporização e evolução. Então este é o ponto de equilíbrio. Se nós aumentarmos aqui a temperatura, podemos passar para o estado gasoso. Se nós aumentarmos a nossa pressão numa dada temperatura, podemos chegar ao estado sólido. E assim por diante. Basta relembrar um pouco de termodinâmica. Vamos continuar aqui com o catálogo da Consistec. A partir da definição do nosso zero absoluto, zero Kelvin e da escala em Kelvin, foi possível definir uma escala termodinâmica de temperatura. A partir daí, conseguimos atribuir valores às temperaturas que caracterizam outros fenômenos ou situações físicas. Por exemplo, no termopar, nós temos materiais diferentes que, a partir de determinada temperatura, vão gerar milivoltagens que são associadas à escala de temperatura. Então, através desse tipo de característica, nós podemos construir termômetros, sensores, temperatura, com materiais, substâncias que têm uma grandeza termométrica conhecida. Então, podemos associar outras variações físicas com a variação da temperatura. No caso do termopar, nós temos um gerador de milivolts, milivoltagem. A partir da escala termodinâmica de temperatura, a partir de características de outros fenômenos físicos, foi criada a escala internacional de temperatura de 1990, a ITS-90. Essa escala termodinâmica, ela pode ser estabelecida a partir de um conjunto de pontos fixos e sensores de temperatura de referência, denominados padrões de interpolação da escala termodinâmica da temperatura. A escala foi adotada internacionalmente, embora sejam utilizadas, usualmente, outras escalas, Celsius, Fahrenheit, Rankin. Ao longo do tempo, foram criadas vários tipos de escalas termodinâmicas de temperatura. Então, nós temos aí escalas a partir de termômetro de radiação, termômetro de resistência de platina, termômetros a gás e diversas outras interpolações. Vamos ao efeito termoelétrico. Quando um condutor metálico é submetido à diferença de temperatura entre suas extremidades, surge uma força eletromotriz, uma diferença de potencial, cujo valor não excede, usualmente, a ordem de grandeza de milivolts, em decorrência da redistribuição dos elétrons no condutor, quando os mesmos são submetidos a um gradiente de temperatura. Então, temos aqui a figura abaixo, nós temos aqui T1, uma temperatura aqui 1, que é maior que a temperatura 2, nós temos T1 maior que T2. Aqui existe uma deficiência de elétrons devido à maior temperatura e aqui um excesso de elétrons. Então, nós temos aqui uma diferença de potencial E, gerada na ordem de milivolts, sendo aqui T1 maior que T2. O valor desta força eletromotriz vai depender da natureza do material e do gradiente de temperatura entre suas extremidades. Então, o gradiente é a diferença de temperatura entre as extremidades. Vejam bem, os termopares, o que difere um termopar do outro, são as suas ligas, os seus materiais. E iremos ver isso mais adiante. Então, o fenômeno acima descrito é básico para o entendimento da termoeletricidade e sua aplicação na medição de temperatura. Vamos ao efeito Sibic. Historicamente, o efeito Sibic foi o primeiro efeito termoelétrico observado, apesar do mesmo ser uma decorrência do efeito apresentado anteriormente. Então, considerando dois metais, denominados metal A e metal B, submetido à mesma diferença de temperatura entre suas extremidades. Então, nós temos T1 de A e T1 de B, a mesma temperatura. T2 de A e T2 de B, a mesma temperatura. Em cada um deles surgirá uma força eletromotriz. Então, vamos ter aí a nossa força eletromotriz. Diferença de potencial entre T1 e T2. Então, EA que multiplica T1 menos T2. Sendo que T1 é maior que T2, a temperatura é maior que T2 em ambos. Nós podemos verificar que, quando os metais são unidos em uma das extremidades, conforme a figura aqui abaixo, mede-se uma força eletromotriz entre as extremidades separadas, cujo valor corresponde à diferença entre os valores da força eletromotriz que surge em cada um dos lados. Então, vai haver uma diferença aqui de potencial entre os dois elementos aqui. E a equação fica desta forma. A nossa diferença de potencial entre A e B, sendo que T1 é maior que T2, é uma diferença de temperatura, ela é proporcional a essa diferença de temperatura, é igual à soma da diferença T1 e T2, do primeiro elemento, da primeira liga, do primeiro material, menos a diferença de potencial que aparece aqui no nosso segundo material. Este fenômeno é conhecido como efeito CB, e a configuração acima corresponde ao sensor de temperatura, conhecido como termopar ou par termoelétrico. Os elementos A e B que constituem o termopar são denominados termoelementos. E, em função da polaridade da força eletromotriz EAB, A é o termoelemento positivo e B é o termoelemento negativo do termopar. Na configuração do termopar, as extremidades em que faz união é denominada de junção de medição, enquanto a outra é denominada de junção de referência. Se a temperatura da junção de referência for fixada em zero grau Celsius, então o valor da força eletromotriz dependerá somente da temperatura da junção T1, estabelecendo a relação T EAB de T. O conhecimento dessa relação permite utilizar o termopar como um sensor de temperatura. É daí que se formam, então, as tabelas termoelétricas que iremos ver mais adiante. A unidade do coeficiente de Sibic é milivolts por grau Celsius. E a informação que ele fornece se refere à sensibilidade do termopar. Isto é, qual o valor da variação da força eletromotriz de um termopar quando o gradiente, ou seja, a variação de temperatura ao qual ele está submetido, varia? Então, à medida que varia o gradiente, o nosso ΔT, nós temos aí o aumento ou diminuição da sensibilidade. Lei do circuito homogêneo. Esta lei ressalta o fato que, se o termopar é formado por termo-elementos homogêneos, o valor da força eletromotriz gerada depende somente da diferença de temperatura entre a junção de medição e a junção de referência. Esta informação foi citada anteriormente. Mas vamos ressaltar. A. O valor da força eletromotriz não depende do comprimento do termopar. Veja, eu tenho um condutor homogêneo em todo o seu comprimento. Então, se ele é homogêneo, essa força eletromotriz não vai depender do comprimento desse termopar. O valor da força eletromotriz também não depende do diâmetro do termopar. A. O valor da força eletromotriz não depende da distribuição de temperatura ao longo do termopar. Pode haver mudança aqui ao longo do termopar, ele não vai mudar a força eletromotriz. É a diferença aqui em relação à nossa junção de referência e a variação de temperatura aqui nos terminais de ligação do termopar. À medida que nós utilizamos o termopar, ele pode começar a apresentar inhomogeneidades. Qual é a consequência disso? O valor da força eletromotriz se altera. Supondo que a temperatura do processo se mantenha constante. Passando a depender, inclusive, do perfil da temperatura ao longo do termopar. Veja, ao longo do tempo, o termopar pode sofrer contaminação de gases e outros tipos de contaminantes. E aí ele vai perdendo a sua homogeneidade. Por isso que deve-se aferir sempre os termopares utilizados em campo. Outra observação. Um termopar com termoelementos de diâmetros menores torna-se inhomogêneo mais rapidamente, de forma bem tensa em altas temperaturas. Então, ele tem uma resposta rápida, o diâmetro menor, mas ele também, rapidamente, perde a sua homogeneidade. Principalmente por contaminação. Quanto maior o diâmetro, a contaminação no elemento demora mais. Quando o diâmetro é menor, rapidamente sofre contaminações. No nosso próximo vídeo, iremos falar sobre a lei das temperaturas intermediárias. Pessoal, vou parando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!